Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gol de Brasil Gol de Francisco Serrano Al minuto 9 1-0 Brasil, amigos Cheat 0 Brasil, Brasil Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, esse equipe não vem até os palones Todos os palones eles estão tirando aí e não vem Deberiam ver algo aí vocês Aí, é questão do equipe É questão do escuadro Não vêm até os palones É aqui mesmo que estava falando na reunião Por isso, porque estão ganando E por isso, melhor os palones Se lhe paga E aí, onde estão? Este é mais chão, Damião Tem gente aí, para que os palones E aí, Damião Damião não anda nem um passado, Damião não anda nem um passado Todos são jovens Pasados não Pelo menos, anda entre os 35, 36, 37 Ou seja, não... Mais entero, não está? Não como esses de 45, 50 E aí, Meinho não está E aí, Meinho não tem um presente E aí? Não tem um presente E aí, Meinho não tem um presente A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL 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 Tchau, tchau! . 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 Obrigado. 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 Tardá menos 20 minutos. E não atacou isso. Não, mas eles não chegam. Mas esses dois filhos se chamam de parados. Este é de branco. Cada rato pedindo falta. Obrigado. Obrigado. Faltou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.